Nissete Bruno partiu, mas deixou um enorme legado dentro da teledramaturgia brasileira. Ela que está na TV desde lá do seu início em 1950. Sua primeira novela foi em 1967, Os Fantoches na extinta TV Eucélcio. Também fez outros sucessos na TV Tupi, como Meu Pé de Laranja Lima e Éramos Seis, onde era protagonista. Só chegou a Globo na década de 80, em 1981, quando fez A Irmã Júlia no seriado Obrigado, Doutor, ao lado de Francisco Coco. E de lá pra cá, não parou mais. Quer saber os personagens que a atriz interpretou nas novelas da Globo? Então assista esse vídeo aqui até o final. Sejam bem-vindos ao Spoilers de Novela. Eu sou o Jackson Noveleiro Raiz, assim como você, e que com certeza lá em 2001 estava vendo o Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde a Nissete Bruno fazia a Dona Benta e pensava Como eu queria ter uma avó como a Dona Benta. A Nissete fez três temporadas do Sítio do Pica-Pau Amarelo e com certeza marcou uma geração. Mas a história dela dentro da Globo começou lá atrás, como eu já disse, em 81. Mas foi em 1982 que ela fez a sua primeira novela. Em sétimo sentido, novela que ela estreou na Globo, ela fez a Sarah Mendes, que era mãe da paranormal Luana Camará. A novela foi escrita por Jeanette Clare. Um ano depois, já em 1983, ela fez o papel da Isolda Becker, que era uma misteriosa cozinheira na novela Louco por Amor. Esse mistério só foi revelado no último capítulo da novela. Em 1986, fez mais uma novela de Jeanette Clare, o remake de Selva de Pedra. Ela fazia o personagem da Fanny. Em 88, foi a vez de Carlos Lombardi contar com a Nissete Bruno no papel de Branca, na novela Bebê a Bordo. Em 1990, em Rainha da Sucata, a Nissete Bruno fez a Neiva, a mãe da Maria do Carmo, que era a nossa querida Rainha da Sucata. E a Nissete não parava. Quando não estava fazendo série, ela fazia novela. Quando não fazia novela, fazia participação especial. Mas a cada 12 em 2 anos, ela estava em uma novela. E por isso, em 1992, ela fez a novela Perigosas Perua, onde fazia o papel da Vivian Bergman. Já no ano seguinte, em 1993, em Mulheres de Areia, ela fez a Fútil Julieta Sampaio, mais conhecida como Juju. E ela já emendou outro papel, já em 1994, quando fez a próxima vítima, quando fez o papel da Antonina Giovanni, ou mais conhecida como Nina. E aí ela teve o primeiro grande ato da carreira dela. E não foi um grande ato, foram apenas 3 anos, para em 1997, ela fazer a sua primeira vilã, a Ursa, na novela O Amor Está No Ar. Em Andando nas Nuvens, de 1999, ela foi a Judite. Daí ela foi fazer, em 2001, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, onde ficou até 2004, sendo a nossa eterna Dona Benta. E só foi fazer uma nova novela em 2005, a novela Alma Gêmea, onde ela fez o papel da Ofélia. Alma Gêmea foi uma das maiores audiências da década. Em 2006, na novela O Profeta, a Anissete Bruno fez a personagem Cleide Alves de Freitas, que era o nome verdadeiro de sua amiga, Ivani Ribeiro, no qual a novela vinha prestar uma bela de uma homenagem. As duas eram grandes amigas, tanto que a primeira novela feita pela Anissete Bruno, Os Pantoches, que eu já comentei no início do vídeo, foi escrita pela Ivani Ribeiro. Em 2007, na novela Sete Pecados, viveu a Julieta, a Juju, que era o grande amor do Romeu, o papel feito pelo Ari Fontoura. Em 2010, no remake de Tititi, de Sete Bruno foi Júlia Espina, a mãe do estilista Jack Leclerc. Já no ano seguinte, na novela Vida da Gente, ela fez a Iná Ribeiro. Em 2012, em Salve Jorge, ela fez a Leonor Flores Galvão, que era uma viúva espirituosa, recêntrica, e era a matriarca da família Flores Galvão. Em 2013, em Joia Rara, ela fez a Santinha, também uma outra típica matriarca, dessa vez uma matriarca portuguesa. Já em Elove Paraisópolis, de 2015, ela fazia a Isabelita, que era a sócia majoritária da empresa Pilar Tex, e era a mãe da Soraia. Em 2017, em Pega Pega, ela fez a Elsa Mendes. E aí você vê que ela não para em nenhum momento, ela sempre se manteve em atividade. Nesse período, em 2017, ela já tinha perdido o seu grande amor, o ator Paulo Lular, mas mesmo assim, ela continuou na ativa, com sorriso no rosto, fazendo teatro, TV e também cinema. Se a N7 Bruno já fez de tudo dentro da Globo, desde Sai de Baixo, a Diarista, novelas, seriados, série, faltava um programa para ela fazer, e ela foi fazer em 2018, Magação, Vidas Brasileiras. Ela fez ali, entre 6 e 22 de junho, a personagem Stella. Em 2019, a N7 Bruno fez a sua última novela completa, ela fazia a personagem Stair Brum, em Órfãos da Terra. E em 2020, ela fez o seu último papel na TV, ela fez a Madre Joana, em Éramos 6. Foi uma forma de homenagear a N7 Bruno, já que ela foi a primeira protagonista de Éramos 6, lá ainda na época da TV Tupi. Então ela fez essa pequena participação, para homenagear essa grande atriz da TV brasileira. A N7 Bruno nos deixou, mas seus personagens estão aí para sempre, junto com o seu sorriso e sua alegria. Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, e não perca mais nenhum conteúdo sobre novelas, porque aqui são 3 vídeos por semana, é segunda, é quarta, e sexta-feira sempre, falando tudo sobre novelas. Então é isso, noveleiros sedentos por spoilers. Fui! E aí E aí E aí